Salve galera do ClassBullet com mais um vídeo aí para o canal de Last Day do Zero tá galera E hoje a gente vai invadir a última base aí que sobrou tá galera Tinha três bases aqui, uma aqui perto do bunker, outra aqui perto da fazenda É, tem outra aqui perto da fazenda tá galera Então vamos lá invadir, tem um vídeo aí no canal, se vocês não assistiram tá galera Base de Unshoker, sei lá como é, acho que eles Ele só bate no teclado ali e escreve qualquer letra que sai viu mano Não é possível galera, tem que abrir a torre de vigia tá Nossa mano, eu tô fazendo o gerador, pegando o Z Aí chegamos aqui, o bom de vocês invadirem essas bases tá galera Aqui não tem perigo tá, não tem nível de perigo aqui Você pode ficar tranquilo, aqui não tem nada É, nosso guia de sobrevivência já tá quase no fim tá Nossa mano, tem uma base aqui Tem mais um aqui, nossa Vamos abrir elas Espero ter trazido uma cheira suficiente tá Aqui já é nível 2 Nível 2 Opa, sempre bate nesses espinhos, aqui é tudo nível, tem a porta aqui Olha que tempo aí, vamos por aqui Bem vinda Opa, abriu aqui, já tem uns baúzinhos, vamos abrir esses baúzinhos aqui Essas bases aqui, elas vão sumidas, ó Essa base, essa daqui eu preciso de peça da moto tá galera Completando esse guia aí eu já tô conseguindo É, completar a moto quase tudo Falta, falta justamente isso, só os motores tá galera A gente já conseguiu roda, tudo Será que é nível, deixa eu ver o que as machadas eu tenho aqui Ah, vamos colocar uma aqui então Ai, capa Beleza, eu acho que usou aqui o machado de ferro Que tem baúzinhos aqui Espero que tenha coisas boas Mais uma arma gasta Tenho mais 2 e 3 machados Meu, eu tenho que aprender a sair com machado galera Opa, opa, opa Opa Bilha, cartão vermelho Que já foi um bom investimento Deixa eu ver como é que eu tô de machado aqui 3 É, e um já vai quebrar Deixa eu ver como é que é a outra ali Pra eu poder não Hum, essa aqui é nível Ainda tem que abrir ali, hein Hum, hum, deixa eu ver se eu tenho pedra e madeira aqui Tá, tá, tá Não tem pedra, só faltou madeira Não dá pra costurar as machadinhas Ah, vamos ver se a gente acha aqui Vamos quebrar isso aqui Tá Não veio nada de interessante Vamos ver esse outro baú aqui Não É, aqui vem uma roupinha, vamos pegar essa sopa aqui O machado já tá quebrando Hum Vamos fazer o seguinte galera Eu vou lá pegar mais machado, tá Aguenta aí, vou lá pegar mais machado Show, já estou aqui com mais machadinhas Tá galera, vamos ver aqui Agora eu acho que dá, hein Deixa eu ver se não faz de ferro na frente Sempre deixa Essa marca só tem uma de ferro Eu espero que seja suficiente Caramba, mano, é muita porta Eu não acredito que eu ainda me trouxe machadinha o suficiente Olha, ah, para com isso Sai de brincadeira com a minha cara Olha, já foi quase todas as... já foi o machadinha tudo Ah, mas agora dá para fazer mais Se faltar Eu sou trouxa Só tem mais uma machadinha A gente vai ter que produzir mais Caramba, galera Ó, é bom vocês assistirem aqui Deixa eu tentar Será que está perdendo ali? Aqui é parede nível 2 Acho que não, né Deixa eu ver qual machadinha que vai gastar Tá gastando aquela ali Ah, eu já deixei os itens na base, tá, galera E... agora deixa eu pegar aqui Nossa, gasta muita machadinha aqui, tá, galera Vocês vêm com bastante machadinha É... O bom dessas bases aqui Que a conexão caiu Nossa, dá uma raiva desse... Dessa conexão caindo Comentem aí, tá, galera Se cai muito com vocês a conexão Eu tenho um canto aqui Da... do... É... de casa Onde eu gravo, tá, galera Que... Você vê, eu tenho que ter um cantinho certo Para eu poder gravar Se não... Cai a conexão, mano Dá... dá... dá raiva disso Comentem aí se acontece com vocês também, tá É, vamos ver aqui Ainda bem que eu guardei meus itens, hein Porque senão não ia dar para eu levar tudo, não Que não estava comentando, tá, galera Vocês têm um... Deixa eu ver se tem mais aqui Se tem é 12 horas, tá, galera Para... Levar tudo aqui da base Então dá para você ir e voltar Quantas vezes... É... Quantas vezes quiser ir Num tempo aí de 12 horas, tá A gente já pegou tudo aqui, né Não sobrou nada Já abriu tudo aqui Vamos... Deixa eu ver aqui, tá Essa latinha aqui Eu não vou querer não Mas vamos... Vamos ver se tem mais alguma coisa Por aqui, né Ah, tem semente E show de bola Vamos fazer o seguinte, ó Vou colocar essa machada aqui Nessa outra machada aqui Tá, para sobrar mais espaço Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa aqui A cenoura? Não, não tem nada Aqui... Essas coisas vai ter que quebrar Acho que duas pauladas já quebram Vou levar tudo Tudo que tiver direito Eu não quero água, né Não vou nem quebrar aquilo ali, galera Não vou nem quebrar Vamos quebrar esse aqui também Carne, bifinho Opa, suculento Tá Quebramos também A ferramenta quebrou Tá, beleza Então É isso mesmo Vamos destruir tudo Opa Esse aqui Para quem está no início É muito... É precioso demais, galera Ih, é logo Bastante A gente conseguiu, hein Eu acho que é isso, né Não tem mais nada Não 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 tem mais nada Não tem mais nada Quebramos aqui Ah, não tem mais nada Vai, vamos Só para falar que eu quebrei tudo Vai Não Não quero quebrar meu machado, não Só para levar até a garrafa d'água Tá, galera Então, ó Eu já Eu vou sair lá Eu vou sair para mostrar como que fica o mapa Tá Fica todo destruído Beleza E ó como é que fica aí, tá, galera A base fica toda destruída ali Caindo aos pedaços Tá Pegando fogo Bem Bem legal Fica, tá E foi isso Então A gente conseguiu Usar esses itens Fora os aqui Os itens que eu levei lá Já para a base Tá Então Eu vou deixar Eu vou aproveitar que eu estou aqui Eu vou dar uma passadinha na fazenda No hotel, tá E eu vou liberar algumas coisinhas Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Já está finalizando aí Eu vou trazer mais alguns vídeos aí Finalizando o guia Tem dois dias, tá Vamos ver se eu consigo concluir Até onde a gente consegue concluir Não vai conseguir concluir tudo, tá Porque eu perdi algumas missões Mas o importante mesmo ali Era a mochila tática A gente já conseguiu De restante Aqui tem bastante coisas ali Mas a gente consegue no decorrer do tempo, tá Mais modificações, ó Eu aconselho, galera Vocês fazerem esse guia todo Todo, todo Eu é porque eu tenho já minha conta principal E essa daqui Me ocupa muito tempo, tá, galera Mas espero de novamente Que vocês tenham gostado E eu espero vocês no próximo vídeo